Quando amanhã chegar Eu vou-me embora, amor Porque é preciso conhecer melhor o mundo Talvez de tarde, então Você já tenha me esquecido Não importa, vale o que ficou Dentro de mim ficaram todos esses dias Que nós passamos Contando pra falar Lendo a lembrança Eu vou-me embora, conhecer outros caminhos Desde criança que eu vivi de viajar Vamos por aí Estamos por aí Meu coração eu deixo aqui nesse lugar Vamos por aí Estamos por aí Meu coração eu deixo aqui nesse lugar Nesse lugar E ficaram todos esses dias Que nós passamos Tô dando pra parar pra ser criança Que vou embora conhecer outros caminhos Desde criança que eu vivi de viajar Vamos por aí, estamos por aí Meu coração eu deixo aqui nesse lugar Vamos por aí, estamos por aí Meu coração eu deixo aqui nesse lugar Nesse lugar Aplausos 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 Aplausos